Eu sei que tu me sonda e me conhece nessa terra, meu Deus Também sei que sentado ou andando, deitado ou se levantando Tu me conhece, meu Deus, então vê se há em mim algum caminho mau que me afasta de ti E me guia pelo caminho eterno, pra que eu possa contigo entrar no céu Eu sei que tu me sonda e me conhece nessa terra, meu Deus Também sei que sentado ou andando, deitado ou se levantando Tu me conhece, meu Deus, então vê se há em mim algum caminho mau que me afasta de ti E me guia pelo caminho eterno, pra que eu possa contigo entrar no céu Então vê se há em mim algum caminho mau que me afasta de ti E me guia pelo caminho eterno, pra que eu possa contigo entrar no céu Pra que eu possa contigo entrar no céu Pra que eu possa contigo entrar no céu Aleluia, dizendo, aleluia, glória a Deus para sempre